Bom dia pessoal, hoje quarta-feira dia 1º de fevereiro de 2023, um dia decisivo para a política no Brasil e para o governo Lula, já que temos uma eleição no Senado hoje que pode determinar o futuro do país. Essa eleição está controvertida por conta dos candidatos, sendo que um deles representa as forças de retrocesso do país, que manteriam um ninho ainda da extrema-direita ativo e trazendo problemas para o governo Lula, impedindo o progresso do país. Então nós vamos analisar aqui o mapa astrológico dos dois, pelas posições apenas planetárias e não por casa, porque eu não tenho horário de nascimento nem do Rodrigo Pacheco, nem do Rogério Marinho. Mas pelas posições planetárias já é possível observar e dar um cenário. Veja que a astrologia não se propõe a dar um resultado final, não é uma previsão, não é uma evidência, eu não sou vidente, eu não tenho que ver, eu não tenho essa capacidade de ver o futuro e de ver quem é que vai vencer. O mapa astrológico monta um cenário de facilidades e debilidades, de fragilidades, de vulnerabilidades para os dois candidatos, aonde que existem situações que dão força, situações que tiram força. E aí a gente faz uma análise mais ou menos equilibrada para ver quem é que tem mais chances astrologicamente de acontecer, a vitória no caso da eleição do Senado. Então vamos lá rapidamente aqui analisar o mapa dos dois candidatos à presidência do Senado. Acompanha aqui comigo. Primeiramente o mapa do Rodrigo Pacheco, que é atual presidente do Senado e que está disputando a reeleição. Eu coloquei aqui os dados para hoje, às 16 horas, que é quando inicia-se a eleição no Senado. O que nós vemos aqui? O que beneficia o Rodrigo Pacheco? O Júpiter está se aproximando de uma conjunção muito próxima com a Lua dele. Isso é um aspecto positivo, porque Júpiter representa sempre avanço, vitória, ganhos, novas perspectivas. E ele também está com o Sol entrando na sua casa a um, o que dá muita força pessoal. Muito embora ele já tenha o Saturno aqui trazendo pesadas responsabilidades para ele. Então você tem esses pontos aqui que a gente pode trazer como pontos de força que ajudam o Rodrigo Pacheco a ter um brilho pessoal, uma estrela forte para essa eleição. Agora nós temos aqui um aspecto que é muito perigoso, que é o Marte se posicionando em oposição com o Netuno dele, que representa a facada pelas costas. Traição. Então aqui fica aquele jogo de forças astrológicas. O que vai valer mais no frigir dos ovos? Essa conjunção Júpiter-Lua favorecendo um ganho para o Rodrigo Pacheco e o Sol entrando na sua casa a um, trazendo brilho para ele nesse sentido? Ou essa conspiração toda que tem aqui? Esse golpe, é um golpe aqui. Marte em oposição com o Netuno representa golpe. Um golpe pelas costas, um golpe sujo, feito por pessoas que eram inclusive da confiança dele e que hoje ele está vendo isso se desfazer. Então, essa é a situação que a gente tem para o Rodrigo Pacheco. Ele tem chances, tem mais essa energia maligna aqui de pessoas que vêm com uma índole não muito correta para tentar atacar o Rodrigo Pacheco. Embora ele não seja também um representante da democracia, das grandes forças democráticas do país. Ele deixou muita coisa passar, passou muito pano para os crimes de Bolsonaro. E agora nós temos uma situação aí complicada também, porque ele não tem esse crédito todo, não é a oitava maravilha do mundo. Mas temos uma situação aqui perigosa astrologicamente para ele. Embora ele tenha a força de Júpiter aqui em cima da sua Lua, ele tem aqui uma situação bastante séria envolvendo possibilidade de golpe pelas costas. No caso do Rogério Marinho, candidato da extrema direita, ligado ao bolsonarismo e tentando manter esse ninho bolsonarista ativo em Brasília para sabotar o governo Lula e atingir o STF, esse objetivo dessa candidatura, e isso não sou eu que estou dizendo, é claramente os próprios bolsonaristas que declamam isso em altos brados nas redes sociais. Então você tem aqui o que está acontecendo. Também o Júpiter fazendo conjunção com a Lua, não tão próxima, mas aqui também uma conjunção, com a Lua, assim como o Rodrigo Pacheco. Então o mesmo aspecto que tinha lá no Rodrigo Pacheco, de Lua em conjunção com o Júpiter, também tem no caso do Rogério Marinho. Só que também tem um Júpiter aqui, o que dá mais força para ele nesse aspecto de ganho, porque fortalece, ele já tem uma conjunção Júpiter-Lua que vai ser ativada pela passagem de Júpiter. Mas o Sol, diferentemente do Rodrigo Pacheco, que o Sol está na casa 1, o Sol está prestes a entrar na casa 12, que não é uma casa boa, é uma casa de bastidor, que apaga o Sol, apaga o brilho. Além dele ter acabado de passar por um retorno de Saturno recentemente, com Saturno na casa 12, que também não é um aspecto muito bom, que traz aí pesos ocultos nas costas da pessoa, traz uma ficha pesada de coisas muito escabrosas. Então essa é a energia que a gente tem aqui no caso do Rogério Marinho. E o Marte está se opondo ao Mercúrio dele, o que pode trazer também algum tipo de revés de última hora. Alguma situação, algum detalhe que venha a causar um revés mesmo, não tem outra palavra para dizer. Mercúrio é muito instável. Então de repente alguma situação tida como ganha, pode como na última hora desandar com essa expectação aqui. Então esse é o nível da estrutura, olhando bem rapidamente aqui os principais aspectos que eles estão vivendo. Os dois candidatos têm força para ganhar a eleição, mas um pode ser pego pela questão da conspiração mesmo, da traição, e o outro pode ser pego por um detalhe, por uma margem de votos muito apertada, por um voto que muda de última hora, que pode acontecer a não vitória, a derrota do Rogério Marinho. Então é essa situação que a gente tem aqui, astrológica. No âmbito geral, o que nós podemos dizer para o Brasil e para nós brasileiros, é que mais uma vez estamos vivendo uma nova fase do golpe da extrema-direita, agora ninhada ali no Senado, por conta de figuras que foram eleitas e que vêm desse bolsonarismo torpe e que estão ali no Senado para causar mesmo, para criar problemas para o governo Lula, para criar problemas para a Constituição, criar problemas para a civilidade, para a legitimidade, para o STF. Eles vêm para isso e eles estão tentando demarcar no Senado o seu território, o seu enclave bolsonarista dentro de Brasília. Agora a gente vai ter um teste se realmente todo o movimento de ganho de consciência da coletividade teve o seu efeito ou se ainda vamos ficar com um corpo estranho, com uma farpa enfiada nas instituições, causando infecções temporárias pela extrema-direita. Então é aí que a gente vai perceber se realmente essas trevas foram abandonadas ou se ainda nós vamos carregar esse resquício instalado nas instituições em Brasília, porque isso pode trazer muito problema. Esse corpo estranho pode gerar uma infecção e essa infecção pode virar uma septicemia golpista que pode desestabilizar a nossa democracia mais uma vez. Muitos dos que estão hoje votando em Rogério Marinho são senadores que inclusive apoiaram a destruição de Brasília pelo ataque terrorista bolsonarista que aconteceu. Então é muito séria a situação, nós estamos passando hoje por um primeiro de fevereiro e eu avisei para vocês que fevereiro seria um ano de revezes, de situações muito fora do controle, por conta dessa energia instável de aquário que nós estamos vivendo. E depois nós vamos ter as mudanças planetárias de Saturno e Plutão no mês de março. Então fevereiro e março não serão meses fáceis, serão meses de muita tormenta, de muito revés, de muita reviravolta e de muita surpresa. Vamos aguardar os resultados das eleições baseados aí nesses acontecimentos todos. Está aí a análise astrológica, o cenário astrológico para os dois. Tem força os dois, meio que por conta do planeta Júpiter, inclusive favorecendo até mais o Rogério Marinho, mas também existe perspectivas negativas para ambos, tirando força aí. O jogo não vai ser fácil, é um jogo de luz e sombras, é um jogo de democracia versus fascismo, que ainda continua se encenando no ninho das instituições em Brasília. Perigoso, agora que nós vamos ver se realmente o Brasil está preparado para realmente se libertar de uma vez por todas do fascismo. Para isso, as instituições precisam rodar rapidamente e parar de ficar passando pano e parar de ficar esperando um momento adequado para fazer prisões. Tem que prender agora, já, nesse momento. E calar de vez a extrema direita no país. Recado a dados, se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se e aperta até aparecer inscrito. E também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.